E o incrível sorteio mensal do mês de maio é de uma Alp Dragon Lory com adesivo dourado Krakowia 2017 no Scope e um iBuyPower e mais 10 facas Lory, sendo elas 2 Butterflies, 2 Carambites, 2 M9s, 2 Baionetas e 2 Canivetes. Esse sorteio está avaliado em mais de R$ 85 mil, que para participar basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Aí, clã, conta virgem. O csgo.net nunca abriu uma caixa, nunca fez um aprimoramento. Ah, cupom CALVO, 30% de bônus, R$ 150, vai entrar R$ 195 e vamos tentar forrar aqui para ele. Mano, dizem que uma conta 0km sempre o primeiro Proverble Fair é bom. Será que é verdade? Ah, mas não vou fazer o teste com muito não, 10 dólar. Só para ver se é verdade mesmo essa parada. Tem. Uia, era verdade. Por que que eu não fui fortão, né? O segundo TEI também é garantido. Pô, agora eu vou mais uma, então. Vamos ver se o segundo TEI eu acho o segundo TEI. Não sei não. Ih, mané. Quero ver se o terceiro é garantido. Aí, aqui já não foi. Não foi. Atenção, cuidado com os golpistas. Se alguém adicionar você na Steam como administrador do csgo.net é uma fraude. Foi. Ainda ganhou uma luva para ele aqui. Ah, agora tá. Será que paga uma luvinha? Nenhuma MAC. E a MAC tem 15% de chance de dar bom. Deixa eu ver um negócio. Não veio. Não veio. Canalha. Mais uma. Mais uma. Tá lá. Nossa. Olha o Proveble, mané. Nem precisava ser tão agressivo assim. Ah lá, ganhamos a luva. Então, guys, até agora a gente pegou duas skins de 10 dólar e a luva de 65 dólar. Mano, agora eu vou tentar ganhar uma faquinha aqui para ele, velho. Pé. Se pagar a faca... Que linda. Ai. Nenhuma MAC que é 18% de chance de vir, mano. Vou mais 10. Ai, veio a MAC na segunda. Veio a MAC de novo. A gente não vai ter outra oportunidade dessa, será? Uma MAC aqui. Mais 10. Nenhuma MAC, nenhuma MAC, nenhuma MAC. FACA! Legal! Show! Show! Legal, ainda tem 61 dólares. Mano, vou esquipar 10 aqui nas imóveis mini. Uia! Não ia fudar ainda. 996 era outra faca. Ó, veio essa daqui. 9,7, tá? É quantos por cento? Ela é 11%. Eu quero que não venha nenhuma dela. Veio uma dela aqui de novo. Nenhuma, 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 nenhuma. Nenhuma. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai numa alfa. Ou essa Neonora. Neonora, Neonora, Neonora é legal. Ah, caralho! Oitenta e quatro! Aí, foi sacanagem esse oitenta e quatro. Calma aí, 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 calma aí. Cinquenta. Oitenta e oito, né? Pegava. Depois de dez, rápido, é o tiro e foda-se. Passou. Toma mais essa alpe, vai! 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 Ele quer essa alpe! Ah, canalhas! Ah, mas tá bom. Tem as caixas grátis, hein? Será que a gente não consegue abrir as caixas grátis e dar um chilhambasso? Eu quero ver quanto que a gente profitou pra ele. Tá lá no inventário dele já, as paradas tudo. Oh, my... Obrigado, Saulão. Tamo junto, meu lindo. Espero que você tenha gostado pra caralho. A alpe ali sangramos nela. O importante é que, tipo, os bagulho mais caro veio, né? Vamos ver quanto que a gente ganhou pra ele. O teste é de alavale a bagatela de quarenta e cinco reais. Vamos lá, calculadora. Quarenta e cinco mais dezessete mais quinhentos e dez mais quarenta e cinquenta e três mais cinquenta e três mais cinquenta e cinco. Mil e oitenta reais ganhamos pra ele hoje. Mil e oitenta reais dá quanto? Duzentos e oito dólares. Por mais que a gente dê um azar na alpe ali final, tipo, nós depositou cento e cinquenta. Ganhamos duzentos e oito, tá valendo. Pra ele foi cem por cento lucro, porque foi a gente que depositou pra ele. Eu vou tentar mais uma vez assim, desgraça de sal. Vou colocar dez... Vai ser um, tá aí? E aí E aí E aí E aí E aí Ah, mas a gente conseguiu montar pra ele aqui um kit de faca, luva, USP, P250 e AK. Tá valendo, tá válido pra caralho, depositamos de graça. Se você quiser participar desses sorteios do Saulinho, vem pra live do twitch.tv.